Olá estrelinhas, olá companheiros, tudo bem com vocês? Espero que muitíssimo bem. Chegando, chegando aqui com um vlog no canal Rosélia Carvalho. Muito prazer, sou eu mesma. Se você ainda não é inscrito, é novo ou nova, se inscreva no canal, ative esse sininho meu povo pra receber as notificações de vídeos novos quando eu postar aqui e deixe seu famoso joinha que é o famoso like no vídeo. Então, sem mais delongas, vem comigo ver esse vlog. Então, vamos ver alguns trechos aqui, alguns fragmentos do dia. Vem comigo. A minha agenda tá tranquila e favorável. Então, eu resolvi fazer um vlog porque tem duas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Então, vamos fazer esse vlog. E hoje eu tenho daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, depois dessa abertura do vídeo aqui, eu tenho um vídeo pra gravar, pra um novo ou nova. Eu tenho um filho, um bebezinho de um ano e nove meses e ele já acorda cedo. Acabei de dar uma comidinha pra ele, que é o gagal que ele fala, e levei ele lá na casa de minha mãe também. E agora ele aprendeu a ficar subindo na cadeira, da cadeira pra mesa e quer mexer em tudo. Ontem, ele já caiu. Então, tô sozinha em casa. Minha esposa já foi trabalhar. E só volta meio-dia, almoça e volta de novo. Vem só cinco, seis horas da tarde. Então, eu também já fiz bastante coisinhas ontem. Vou relatando pra vocês. Eu sou professora, trabalho na zona rural da minha cidade, moro em Caxias Maranhense. Maranhense, com muito orgulho. E trabalho no povoado, ou melhor, zona rural de Caxias. E ontem, eu já coloquei no PEJA, que é um sistema de lançar as notas, aulas de alunos e tudo mais, planos de aula e tudo. Coloquei as notas, fiz correções de atividades, encerrei, gente, em vários pacotes. Então, nem consegui gravar pra vocês. Mas aqui no canal já tem vlog mostrando, já tem vídeos mostrando, tirando xerox e tudo mais. Vou deixar nos cards. Aí, eu tenho que gravar, gente, sabe o quê? Deixa eu mostrar pra vocês. É uma resenha que eu vou fazer. Olha. Eu vou fazer uma resenha da mamãe e bebê da Natura, gente. Olha, eu acho que tem duas, três unidades aí. Como tá acabando, eu resolvi fazer resenha. Ultimamente, eu tô fazendo muitas resenhas aqui no canal. Tem bastante resenha de bebê, coisas de bebê. Meu filho tem quase dois anos. Daqui uns dias ele não vai usar mais fralda, nem pomada. E como é que eu vou fazer, né? Resenha, fica mais difícil. Olha. Eu não vendo Natura, tá, gente? Bem que gostaria. Isso aqui é de uma amiga, uma vizinha. E eu comprei esse aqui numa promoção que tinha aqui um kit, um mini kit. Ele é pequenininho, aqui só tem 16 unidades, tá? E vou procurar novamente, que eu vou comprar novamente. Eu tô pensando em comprar um dos produtos da mamãe e bebê do meu filho. Aí tem que fazer essa resenha. Então, eu passei um batom. Botei esses brincos longos aqui. É pro outro vídeo, viu? Da resenha. Agora eu vou passar. Vou mostrar novamente os cuidados diários com o rosto que eu sempre faço. Sempre faço. Quando eu não faço, gente, é naquele dia que eu tô, se eu tiver muito doente. Ou então, meu filho estiver doente e eu não tiver tempo nem pra comer. Aí, é claro que eu não vou ter tempo pra fazer os cuidados corretamente. Ai, vou mostrar pra vocês agora. Mas já tem vídeo no canal. É esse quem quer aqui. Vou deixar nos cards. Vamos lá. Esse aqui eu já usei, viu, gente? Usei pela manhã. É... O gel de limpeza facial. E agora, o segundo passo que eu não fiz ainda. O primeiro passo é o gel de limpeza, que eu faço a limpeza na minha pele. Desço aqui, gente, pescoço. E o segundo é esse aqui, ó. É um Renew que eu tô usando. É um hidratante facial. Então, ele é a minha miniatura, que eu vendo o Avon, viu, gente? Eu sou representante Avon. É vendedora, né, Avon? Olha, tá acabando, gente. Gente, por falar nisso, eu vou deixar na descrição do vídeo. Gente, eu uso bem pouquinho. Vou deixar na descrição do vídeo. Sempre tem o link do Avon Conecta, que é um espaço digital. Sempre deixo. Entra lá, Avon Conecta. E tem Rosélia, tem meu perfil. Tem até meu WhatsApp. Se você quiser chamar no WhatsApp, fizer uma compra, não estiver entendendo, fale comigo. Olha, gente. Pronto. Esperar só um segundinho pra poder terminar de secar. Ele tem absorção bem rápida, tá? E o primeiro passo, gente, é sempre, ó, limpar a pele. O segundo é hidratar a pele. Eu tenho outro hidratante da Nivea. Nunca usei. Tá guardado. Quando acabar, eu vou usar ele, tá? Hidrata a pele, que é o segundo. E depois eu faço a proteção. É, protejo a pele. Eu tava usando o da Avon, acabou. Tô com este. Agora tem mais um da Avon guardado. Quando acabar. Eu sempre tô comprando bastante protetor solar em promoção também, claro, né, gente? Que protetor não é barato. Aí, pronto. Agora eu vendo esse aqui. Gente, eu sei que protetor solar tem que passar uma quantidade maior. Tem aquele truquezinho da colher, que você tem que colocar uma colher pra cada parte do corpo se você for hidratar. Só, eu não vou mentir pra vocês, eu não faço muito protetor quando eu tô só em casa. Ah, Rosélia, eu não saio de casa. Então, não vou passar o protetor. Não precisa, precisa e deve. Porque não é somente porque você vai sair que você vai usar o protetor. Em casa, você tem acesso a tantas coisas, gente, aos raios, tipo, tem poeira também, as impurezas do dia a dia. Tem computador, notebook, tablet, enfim. Você tem acesso a esses raios, tá em contato com esses raios. Então, é bom passar. Eu não passo muito quando eu tô só em casa. Olha, não vou sair, então. Mas, se for sair, eu passo a quantidade maior. Pronto, terminei meus cuidados. Agora eu vou lavar as mãos. E vou mostrar algo pra vocês aqui, gente. Meus potes. Que já tem vídeo no canal, mas eu comprei um kit de potes. Novos, então. Espera aí. O ouro. O ouro, o arroz, esse panela de ouro. Inclusive, eu mostrei nas compras de supermercado. As últimas compras que eu fiz supermercado, eu mostro que eu comprei o fardo de arroz. Eu explico o porquê, né, gente? Porque o fardo, ele compensa muito mais. Ele dá pra muito tempo, meses, gente, que dá esse arroz. Aí, nós saímos ganhando com isso. Porque se a gente for comprar o de 5 quilos, não dura muito e também acaba que sai mais caro. Então, fazendo os cálculos, esse aqui vem 30 quilos e um fardo. Então, prefiro assim. Aqui temos, adivinha, farinha de pulpa. Essa aqui é assim. Essa, gente. Gente, eu lavei minhas mãos, viu? Eu tinha passado produtos no rosto e lavei as mãos. Essa aqui é a famosa farinha de pulpa, pessoal. Olha. É uma maravilha, gente. Daqui é o café. Porque tem do mesmo na lata. Eu vou completar. Feijão. Eu tinha tirado ontem. Eu não coloquei lá porque tinha outro tipo de feijão. Não era esse aqui. Então, tem um sal. Vamos colocar aqui. Olha, pessoal. Olha, tá bonitinho, tá, gente? Meu armário aqui, ó. Mostra só essa parte. Outro não interessa muito, não. Olha, gente. Isso aqui são copos que eu deixo. Eu coloquei isso aqui. Ficava em cima do escorredor de prato. Mas eu coloquei aqui. Fica mais bonitinho, combinando. Aí, temos aqui que tá quase seco. Um pouquinho, olha. É um copo lá dentro que é medidor. É... Temos aqui o de arroz. Temos o de feijão que tá vazio. Temos o de farinha. Dois de farinha. Farinha branca. Agora, branquinha. Daqui é a farinha de pulpa que eu vou colocar. Temos o sal. Temos o açúcar pro café. E agora, meu queridinho, que eu comprei, gente. Deixa eu montar aqui pra vocês. Pronto. Montei. Nem desmontar. Montei. Olha, temos esse aqui. Que eu comprei agora na abertura de caixa Avon. É botânica, tá, gente? Mas daqui é da Inovar. Olha o pequenininho, viu? São três... São quatro pods. Com essa mesma pegada desse aqui. Só que esse é mais escuro. Esse aqui é um verde bem clarinho. Tipo aquele chicletezinho que tinha antigamente. Ah, tá. Aí, eu coloco assim agora, gente. Às vezes, eu não deixo muito ele arrumado. Mas eu vou deixar, porque fica mais bonito, né, gente? Arrumadinho. Aí, eu vou colocar aqui. E esse outro aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou reabastecer. Esse aqui não é para reabastecer, não. Daqui eu coloco alguma coisa que precisar. Então, vamos lá. Ah, tem os cards. A abertura de caixa desses pods. Tem a resenha deles também, tá? Aqui é o de arroz. Ele ganha um pouquinho, gente. Olha. Esse é o foco medidor. Vou colocar um quilo. Dois quilos. Já tinha um pouquinho. Aqui é o feijão. Esse aqui já está mexido. Vou colocar um quilo. Gente, a farinha branca, essa daqui, ó. Não precisa colocar. Tem uma sacola com farinha guardada, mas não precisa. Então, farinha de pulpa precisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente. Deixa eu colocar esse copinho aqui. Olha, arroz, fochinho. Esse aqui é o preto, não dá nem pra ver. Deixa eu fechar esse aqui. De farinha branca. Farinha de pulva, olha. Sal, açúcar, enfim. Isso aqui fica só pra outras coisas. E aqui a farinha de pulva, agora eu vou guardar. Gente, tá na sacola, porque é meu pai que vende. Lá tem um estabelecimento comercial e ontem ele foi. Mas meu esposo, o Caximbu, que é um pulvoado da Terra, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar nos carros também. Ele compra lá essa farinha maravilhosa. Aí meu pai me deu. Eu nem precisei comprar. Então tá assim, olha. Maravilhoso. Eu acabei de gravar a resenha dos lenços umedecidos da Natura Mamãe Bebê. Tinha só uma, gente, acredita? Só uma toalhinha, só um lencinho dentro. Eu pensei que tinha dois, três. Mas deu pra mostrar pra vocês direitinho, tá bem sequinho. Então vai sair. Se tiver saído o vídeo, vai tá nos cards pra vocês, tá bom? Não sei se esse vídeo vai sair primeiro, é o lenço, vou ver. Qualquer coisa eu deixo nos cards. Então eu tava olhando aqui, gente, sobre essa miniatura. E a resenha tá feita. Então continuando aqui com o vlog. Eu deixo bastante tempo de molho, só que hoje não vai dar pra gravar pra vocês, né? Senão eu teria colocado mais cedo. Olha. Eu já olhei se tinha com feijão potre, alguma coisa do tipo, assim, então vou lavar e botar de molho. Olha, coloquei a água. Cobri. Deixa aí. Não tem limão. Se eu coloco um limão em cima, mas não tem, vai ficar assim mesmo agora. Agora já são 14 horas e um pouquinho. Não lembro agora o certo. Meu filho tá dormindo. Almoçamos. Meu filho brincou a manhã quase toda com meu sobrinho, tá? Ciprianos. Vou deixar o link do canal dele aqui, viu gente? Meu sobrinho. E o do André também, o canal de André. Aí agora, depois das 14 horas, eu tava editando o vídeo. Consegui gravar a resenha do lenço. Me decido da Natura, bebê. Mamãe e bebê. E vou ter, editei o vídeo. Deixei no canal privado, depois eu solto o vídeo. E agora, tomei banho. Vou voltar a usar o protetor solar novamente. Pronto. Passei o protetor solar. E olha só. Sabe o que é, né gente? É que é uma fraldinha da Creme. Aquela fraldinha nova. Que tem um cavalinho mágico. E eu vou gravar uma resenha dessa fralda que eu tô devendo também, tá? Mas agora eu vou finalizar meus cabelos. Tô usando esse aqui, gente. Ó. Curry Cream Bomb da... Da Soul Power. Gente. Tô gostando horrores desse creme. Talvez eu faça uma resenha, viu? Até que é indicado principalmente pra quem tá em transição capilar. E eu não estou. Mas tô amando esse creme. Até que são os outros cremes também que eu tô... Vou finalizar. Finalização que eu faço é assim. Pessoal, ficou muito seco o cabelo. Os cabelos, então. Vou borrifar uma água. Principalmente nas pontas. Do meio pras pontas. Pronto. Só um pouquinho. Vai dar pra caber tudo. Meus cabelos, olha. Meus cabelos, gente, estão enormes, enormes. E eu vou cortá-los em breve. Mas qualquer coisa eu gravo tudo. É que eu tô precisando de uma tesoura nova. Que a minha não tá muito boa. E eu vou ver se eu compro essa tesoura. Gente, então assim. Soul Power. Que cheiro mais gostoso. Não, não precisa de eu fazer uma resenha, gente. Muito bom. Gente, agora. Como eu disse. Depois das 14 horas. Agora eu vou gravar esse vídeo. E depois eu vou comer alguma coisa. Se meu filho acordar aí. Pronto. Eu paro tudo. E eu vou deixar pra me despedir junto do meu filho. Ó, pessoal. A Andrezinha acabou de acordar, né, André? Sim. Oh, meu nome. Então, gente. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui nesse vlog. Mostrando alguns fragmentos do meu dia de hoje. Plena segunda-feira, gente. Mais precisamente. Hoje são um dia antes do dia das crianças. Hoje é 11 de outubro de 2021. Então, parabéns, criançada. Parabéns pra vocês. Pra todas as crianças do mundo. Vem embora, meu irmão. Tchau, pessoal. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Deixem o seu like. Fiquem todos com Deus. E que assim seja.